agora vamos começar a limpar esse lado de carga depois vamos cuidar dessas volvas vamos desmontar para ver como elas vão estar por dentro suzeirinha aqui se for só suzeira dá para tirar até saindo só facilidade vamos largar esse kit novo que o dali já está pronto é trabalhoso mesmo para fazer um troço bom para ficar bonito mesmo bonito e de qualidade com calma com muita pressa o motor da VLOS 160 vamos tentar para não fechar o motor hoje amanhã eu monto ele na moto porque a moto está bastante ó é bastante complicado para montar porque é da trabalho se eu conseguir para mim não montar ele hoje aqui o motorzinho eu estou feliz amanhã o cabo de finalizar o negócio aqui é meio demorado mesmo não se lava com água porque tem muita parte aqui que pode ferro usar que pode dar calcidórico com o tempo né não se lava com água porque tem muita parte aqui que pode ferro usar que pode dar calcidórico com o tempo né que vai danificando as peças então sempre óleo diesel ou gasolina aí para limpar o motor para tirar o excesso de óleo ó isso aqui é a cola ó limpar bater um ar depois para ver que não vai ficar nenhum furo né não tem nada ainda ó hör ok ó ó ó ó ó ó ó ó ó